Ah, levanta Miran. Eita que agora travou, 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 travou. Eita Goiás. Ai meu Deus do céu. Não trava não o jogo, pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora. Calma. Eu vou morrer desse jeito. Ai, fala sério. O jogo já não estava 100%. E aí galera, está gostando? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!